Esse é o José Carlos. E esse é o Carlos José. São iguais, mas são diferentes. O José Carlos participa do Nota Certo. O Carlos José não. O José Carlos concorre até 50 mil todo mês em uma bolada no fim do ano. O Carlos José não. Quem tem mais chances de ir pra praia, reformar a casa ou comprar uma moto novinha? Já são mais de 400 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios. Quase 1 milhão! Fique do lado da sorte. Peça sua nota de serviço, cadastre no site e participe. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.